Música Aconteceu em Ribeirão Preto a primeira Expo Gatos. Cerca de 200 gatos de diversas raças estiveram presentes no evento, que contou também com palestras e workshops. Então a gente está aqui muito mais para divulgar o gato, porque as pessoas não vão ver um gato desse na rua. O gato não é que nem um cão que anda de coleira por aí, o gato é um animal interno, indoor. Então a associação precisa fazer esses eventos para mostrar para as pessoas o que é um gato de companhia e elas escolherem qual é a raça que combina mais com elas. Na exposição, o visitante pode conhecer gatos de espécies raras. A gente divulga a raça, aqui a gente abre as portas para as pessoas terem conhecimento do que são essas raças, essa infinidade de raças que tem no mercado. Então aqui as pessoas ficam conhecendo todas essas raças e se afinam, cada um tem uma identidade, acaba se afinando com um tipo de raça, porque cada uma tem um jeito de ser, né? Então aqui é um lugar onde você vem, participa da exposição e você fica conhecendo vários tipos de raças. Na feira aconteceu também a adoção de gatos. A gente trabalha hoje com uma feira de adoção uma vez por mês, que é feita no Ribeirão Shopping todo o primeiro sábado do mês. E aqui nesse evento estamos fazendo uma linda feira de adoção de gatos, né? Que são gatos resgatados, que estão todos castrados, vacinados e vermifugados. É um trabalho social muito importante, porque a gente sabe que a população de gatos na cidade, em todo o Brasil, mas principalmente na cidade, ela é muito grande. Para cada criança que nasce, nascem 45 gatos. E essa população tende a crescer cada vez mais. Então o trabalho da guarda responsável vai além de simplesmente levar para adoção, mas mantê-los esterilizados. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News.